e ela traz a gente tá olha bonitinho até um bebelozinho ali ó paradinho ali ó tá vendo ó a gente eu vou trazer para vocês conhecerem e aí o amor a gente olha ti pera aí a coisa mais bonita essa aqui é a nininha da casa essa é a mini né meu amor o quanto é tá gávida gente ela vai ter ninizinho aí eu vou ter muitos gatinhos essa aqui é a gata da minha irmã tá gente não é minha lá na caminha meu amor ela tá lá na cama ela tá deitada ali na cama Oi minha gente eu voltei é eu voltei eu espero que agora esteja para ficar né gente porque agora eu tô um pouco mais feliz um pouco mais animada desculpa tomando o cabelo bom gente eu vim aqui aqui para contar para vocês na verdade vai ser o primeiro vídeo depois de dois anos sem gravar vai ser o primeiro vídeo que eu vou trazer para vocês explicar eu vim aqui na verdade explicar um pouquinho porque que eu tô demorei para voltar a gravar aí deixa eu falar eu já fiz o tutorial dessa maquiagem tá gravado vai ao ar vai ao ar vai estar no canal também tutorial dessa maquiagem e é que eu ensinei vocês a fazer rapidinho dá para vocês saírem dá né é uma inspiração que eu peguei no na internet eu vi achei muito interessante resolvi gravar para vocês aprender um pouco a gravar esse vídeo tá gente olha aqui a minha colinha aqui do que eu tenho para falar para vocês não é muita coisa não mas eu só vim para contar porque que eu não né porque eu parei de gravar eu vou na verdade eu vim explicar os motivos porque eu parei de gravar e agora porque eu vou voltar a gravar para vocês né bom o primeiro motivo foi porque meu pc foi para o pau sim meu computador meu notebook foi para o pau foi para o que o hd dele futeu perdão gente desculpa da palavra e mais assim até ele estragou mas eu tava gravando usando o notebook da minha irmã para poder eu acho que eu estraguei o negócio do meu supermercado ficar muito feliz comigo assim porque ele vai ficar é aí eu tava usando o notebook da minha irmã para gravar né porque não para gravar que eu gravo e ou aos vídeos pela minha câmera essa daqui ó não é aquela que não aquela grandona agora eu tô gravando celular que acabou a bateria da câmera porque ela tá indo muito rápido não sei porquê né porque só deu para gravar um vídeo de maquiagem rapidinho aí estragou na verdade o hd dele foi para o pau e daí como eu estava meio apertadinha não podia mandar arrumar o hd dele aí eu estava usando da minha irmã daí por incrível que pareça também consegui estragar o notebook da minha irmã derrubei ele no chão gente terrível aí só que ela mandou arrumar também não é mas aí eu fui ficando com preguiça de gravar para vocês não para vocês né ficando com preguiça de gravar eu chegava muito tarde do trabalho e daí aí tava uma correria daí a pessoa começa a conhecer pessoas novas tipo mas quer namorar né e clicam lá cantar tudo daí a gente só quer ficar na casa do bem né daí é isso que dá bem namorar não né não era meu namorado nem só ficar vai ficar demais junto também eu tipo desanimei fiquei sem vontade de gravar aí minhas coisas foram acabando não sei não tinha vontade de sair para comprar sabe tipo a maquiagem acabou não tinha vontade de comprar maquiagem na verdade eu fui me fechando assim sabe fui criando uma coisa só para mim não queria muito saber de pessoas muito ao meu redor assim sabe a e ainda muita gente ao meu redor eles meio que me desanimavam sabe para gravar os vídeos eles falavam a porque você vai gastar muito você gasta com maquiagem com essas coisas você gasta com um monte de coisa e você vai receber isso em troca e você vai falar gente não tô aqui para ganhar dinheiro lógico se entrar alguma coisa para mim vai ser legal mas eu quero mostrar para vocês um pouco do que eu sei do que eu aprendi né tipo aí eu aprendi eu tive tive oito nove anos atrás eu fiz um curso de maquiagem amei fazer curso de maquiagem aí eu vi que era o que eu gostava mesmo era maquiagem lógico eu não trabalho com maquiagem agora eu tenho trabalho como vendedora de uma loja num momento no exato momento eu estou parada porque eu operei em julho agora estamos em agosto eu operei em julho da vesícula e deu muita complicação porque assim a pessoa que nem onde sou esse tabanato não paro quieta aí tipo assim também a o a costura ali como fala os pontos ele os pontos isso na verdade meu corpo ele rejeitou os pontos então assim eu tive que ficar até agora eu tô em casa tô parada não estou trabalhando ainda aí os pontos é meu umbigo ele tá horrível gente eu já não tinha coragem de mostrar meu umbigo eu sempre usei calça com as altas mas eu também nunca fui magrinha né para poder querer mostrar o umbigo agora no momento essa minha fase de mulher nunca fui tão magra para querer sair mostrando a barriga e eu sempre usei essas roupas mais hot pants tipo mais sabe assim com as mais longas eu sempre usei isso aí agora que eu vou mostrar meu umbigo de vez que ficou ridículo horrível depois da cirurgia porque foi o lugar onde que mais infeccionou sabe foi os pontos do umbigo que foi onde mais me deu problema é aí agora como disse agora estou parada não estou fazendo não estou trabalhando não trabalho com maquiagem mas assim nas minhas horas vagas eu sempre que eu posso eu vou lá maquiei eu tipo pra mim no momento tá sendo um freelance a eu pretendo em 2018 em nome do senhor Jesus que eu tô rezando muito para pedir isso eu pretendo trabalhar só com isso só com maquiagem porque é uma coisa que eu amo fazer gente eu amo maquiar uma nossa gente eu maquiei muitas minhas amigas a gente sempre sabe te falar se vocês gostaram do meu é meus piscapis com meus coraçãozinhos lá mas acho que tá caindo meu coração já caiu tá bonitinho então aí eu gosto eu pretendo muito 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 trabalhar com isso que é uma coisa que eu amo sabe é deixa eu ver aqui onde que eu parei isso que é uma coisa que eu amo também tive alguns problemas de saúde porque eu não não agora em 2017 falei meu deus pedi muito para Deus tô pedindo muito para Deus para Deus me ajudar porque assim 2017 eu entrei tipo porra falar real para vocês hein eu aparei em janeiro na verdade eu descobri esse problema que eu tinha no útero eu descobri ele ano passado no dia do meu aniversário vocês terem uma ideia no dia 6 de setembro eu descobri esse probleminha tipo até no dia não tava tão assustada não fiquei tão assustada mas aí depois eu tive que fazer tratamento no Erastoguetner que o Erastoguetner ele é um um hospital do câncer aqui de Curitiba acho que muita gente deve conhecer então aí quando eu descobri que eu tinha que fazer o acompanhamento tratamento no hospital do Erastoguetner aí eu me apavorei eu fiquei muito nervosa mas graças a Deus já fiz a cirurgia estou muito bem agora estou né daqui uns dois anos eu posso ter filho graças a Deus né que o meu crise renal então para mim eu achava que essa última crise renal que eu tive que foi em abril que foi quando eu descobri esse problema na vesícula eu achava que era rinho até fui para o médico nossa gente que vergonha queria até pedir desculpa para o médico porque eu briguei muito com ele do pronto-socorro eu briguei muito com ele eu falei não eu tô sentindo as dores eu sei que é crise renal não era gente crise renal não era era pedra na vesícula a gente estava descobrindo aí na semana eu fui para o meu médico porque eu passei mal durante a noite no sábado para domingo meu médico não trabalha aí eu fui para o meu médico ele me disse filha você está com pedra no rim você está com dor no rim você está com dor na vesícula foi fazer um exame por duas pedras na vesícula mas quando eu fiz a cirurgia descobri que eu tinha três que eu tinha uma que não sei de onde que ela apareceu uma coisa gigante que parecia um amendoim tudo bem mas agora eu estou me recuperando estou quase 100% gente estou quase 100% só que assim eu estou emagrecendo muito porque eu estou comendo muito pouco porque eu estou passando muito mal porque a vesícula é o que ela é um bagulhinho ele é uma bolsinha que fica aqui dentro que é onde acumula vai acumulando a gordura da comida que você come então eu não tenho mais isso então eu não tô comendo gordura não posso comer gordura e tipo as comidas são muito pouco se eu resolver comer muito eu passo mal não quero passar mal né então isso foi tipo o que foi me desanimando a gravar parar de gravar cuidar da saúde da minha mãe cuidar das coisas de casa aí eu fui parando de gravar também preguiça também foi que mais né preguiça foi que mais deu pra falar agora eu quero falar um pouquinho também eu quero agradecer porque muita gente tá me incentivando incentivando a voltar a gravar a gente quero mandar um beijo pra Tati Cury pra Bel minha cliente pra Elenda Eliane Deodora pra muita gente gente ó esse pessoal que tá me ajudando me incentivando me incentivando a voltar a gravar meus vídeos ó muito obrigado tá gente muito obrigado vou falar um pouquinho do novo canal na verdade não é novo canal ele continua sendo velho mas ele tá vindo com novas propostas né o que que vai ter no meu novo canal ele não vai ter só maquiagem porque a princípio quando eu montei o canal em não tô lembrada qual é o ano que eu montei o canal mas eu vou muitos anos atrás faz dois anos que eu parei de gravar né então quando eu montei o meu canal a minha proposta era o que maquiagem por quê? porque eu amo maquiagem porque eu quero ensinar as pessoas a fazer o que eu gosto né mas agora eu decidi que eu não vou falar só sobre maquiagem no canal ele vai ter convidados ele vai ter desafios vai falar sobre maquiagem também a gente vai fazer maquiagem a gente vai eu vou dar dica de cabelo vou dar dica pra vocês como meu cabelo tá dessa cor rosa não sei se aí parece rosa mas ele tá rosa gente tá muito bonito eu tô amando cor rosa decidi pintar meu cabelo de rosa esse ano ele tava vermelho mas eu falei não vou mudar vou pintar de rosa porque eu quero ser diferentona né eu quero ser diferentona vai ter tags vou levar vocês pra conhecer lugares aqui em Curitiba porque são lugares que eu gosto lugares que eu gosto de Curitiba baladinha vai ter vai vai porque aqui no Curitiba também tá balada eu gosto de balada né vou tentar gravar uma domingo já pra vocês esse eu vou tentar gravar uma agora esse domingo vou ver se eu consigo ir porque é aniversário de uma amiga a pessoa que quer ele agora não tô aguentando ficar muito tempo de pé né gente depois dessa cirurgia eu não sei o que aconteceu minha coluna dói muito dói minhas costas muito 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 e eu não consigo ficar muito dentro de pé eu espero muito que tenha camarote né gente onde eu como que eu parei gente onde que eu parei ah tá então eu espero que tenha camarote pra tentar montar gravar um vídeo bem legal pra vocês gente eu quero que vocês me sigam no instagram e no facebook na minha fanpage do facebook no meu tweet apesar que eu nem quase nem posto nada no meu tweet né posto mais no instagram na fanpage também posto no snap eu tenho meu facebook que é tem a minha página no facebook que é minha particular e tem a minha fanpage que é sobre as maquiagens sobre essas coisas eu vou fazer nada sobre vídeo que eu vou falar com vocês a agradecimento de agradecer algumas pessoas quero agradecer meus familiares também meus amigos também ó beijo gatinhos beijo meus amores estão me ajudando que tão me né é é bom praticamente tudo que eu expliquei pra vocês a parada porque eu parei de gravar a gente sabe porque eu tô olhando eu olho aqui ó tipo eu olho na tela do celular porque na tela do celular eu consigo me ver consigo arrumar o cabelo e às vezes eu dou uma olhada aqui pra câmera né porque na verdade eu prefiro gravar com a câmera do que gravar com o celular porque a câmera vou tá olhando direto pro foco eu tô olhando pra vocês e no celular não eu tô olhando pra vocês mas eu também tô me olhando porque eu me acho bonita então eu espero que vocês gostem bom galera é isso praticamente que eu vim explicar pra vocês que tu vim dizer que eu tô voltando muita coisa legal a gente muito com muitos convidados muita gente tipo não a gente não vai ter convidados conhecidos né gente vai ter convidados vai ter convidados bom galera então é o seguinte me sigam no instagram no facebook na minha família calma acho que eu estrago a garrafa é no meu sobrinho que essa que é um bagulho onde bota gelo pra gelar acho que tem que tomar assim né ele vai me matar porque é a segunda garrafa que eu estrago no mês da semana bom então bora lá de novo me sigam no meu facebook a minha fanpage aquelizinha amuleta makeup mas eu vou tirar o makeup tá gente vou deixar no box informações pra vocês melhor as minhas redes sociais tá se curtirem o vídeo me deem um joinha não se esqueçam gente pelo amor de deus não se esqueçam de se inscrever no canal tu viu o vídeo tu viu gostou passa pra frente ai eu vi um vídeo da aquelizinha daqui de curitiba e eu gostei porque ela é toda atrapalhada ela faz as coisas toda atrapalhada passa pra frente mas fala assim galera você vai ver não quero te mostrar um vídeo vou te mostrar um vídeo eu vou te ensinar você vai falar pra pessoa assim oi eu vi um vídeo eu gostei do vídeo gente ela é uma menina daqui de curitiba ela meia normal ela daqui de curitiba ela ensina a gente fazer maquiagem ela ensina a gente fazer altas paradas vê ai o vídeo dá uma olhadinha no vídeo clica ai em gostei mas também não esquece de curtir de se inscrever no canal dela precisa de seguidor que a gente precisa de seguidor pra poder continuar fazendo esses vídeos né essas bagunçada toda ai que a gente faz né então assim se inscreva no canal clica lá naquela sininho pra você quando a aquelizinha postar vídeo novo você receber os vídeos novos rapidinho tipo esses barulhinhos no celular pô vamos olhar o vídeo que a aquelizinha fez esse vídeo novo essas tags esses negócios esses parana way que ela ta fazendo ai vamos dar uma olhada se inscreve no canal se inscreve no facebook se inscreve tudo se inscreve nas paradas tudo ai né gente bom meus amores é isso isso é o vídeo de hoje vídeo da explicação um dia eu vou fazer uma mostrar pra vocês como que é meu cantinho de maquiagem porque assim meu cantinho de maquiagem ele é todo adaptado ao que? a kelly entendeu a kelly vai lá kelly pega a caixa do trabalho dela kelly faz essa caixinha assim pequenininha pra poder juntar então a gente monta tudo espalha na wayzinha aqui das paradas gente é assim que tem que ser assim que tem que que ser tudo desse jeito né bom galera é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha explicação o motivo porque eu parei agora que eu to voltando agora vai ser uma tua raça gente agora eu to nativa mesmo porque comigo é hardcore não sei da onde né tudo bem bom meus amores um beijo pra vocês e até o próximo vídeo gente hum calma aí uma coisa que tenho que falar rapidinho pra vocês prometo responder a todos os que todos vocês que perguntaram as coisas pra mim eu prometo tentar responder tá porque eu fui mandar uma pergunta pra uma uma pessoa aí uma pessoa aí do youtube né fui mandar um um baguinho pra ela porque ela falou que ela respondia todo mundo mas ela faz o que ela simplesmente me ignorou ela não respondeu pior é que ela é daqui de Curitiba bom meus amores é isso um beijo até a próxima tchau galera